É verdade esse bilhete, digo, essa fatura. O talão de energia da Equatorial está de cara nova. Sai esse modelo e entra esse, que começa a ser distribuído aos 3 milhões e 300 mil clientes goianos a partir da próxima segunda-feira, dia 19 de junho. As principais informações agora da fatura, comunidade consumidora, vencimento, valor, esses principais campos vão estar destacados nas cores amarela e vermelha, de forma mais intuitiva, o cliente vai visualizar as principais informações da fatura dele. A segunda novidade é a alternativa de quitar a fatura via PIX. Olha aí o famoso QR Code. Até o final de julho, toda a população vai contar com mais essa forma de pagamento. O PIX funciona 24 horas, então o cliente pode acessar, pode fazer o pagamento a hora que ele quiser. Todos os bancos são conveniados com o PIX, então tem mais comodidade. A chance de ter um erro no pagamento via PIX é praticamente zero. E o melhor, o pagamento chega para a gente quase que instantâneo. Então, realmente é o que tem de mais moderno que está chegando agora aqui para os nossos clientes em Goiás. No pagamento via PIX, é importante conferir alguns detalhes. A fatura tem que estar sempre assim, lisinha. Não pode ter adesivo algum colado. E o QR Code vem sempre junto, nunca a parte. O nome do beneficiário que vai aparecer no celular é Equatorial Goiás, Distribuidora de Energia S.A. Equatorial Goiás, Distribuidora de Energia S.A. Se não for este o nome que constar, o recomendado é interromper a operação e ligar na central de atendimento. Já no pagamento com código de barras, o campo beneficiário pode vir preenchido com Equatorial Goiás, Distribuidora de Energia S.A. ou Celg Distribuição S.A. Dúvidas gerais podem ser tiradas através do telefone 0800 062 0196. Nesse número, o cliente pode solicitar o recebimento da fatura por e-mail e até mesmo saber se tem direito a desconto na tarifa de energia. Se o cliente tem uma renda familiar de até meio salário mínimo por pessoa, está devidamente cadastrado no Cade Único, ou ele é um BPC, recebe o benefício de prestação continuada com a renda de até 3 salários, essa família tem direito a esse desconto. Então, se a conta de energia não está no nome, nesse caso não está no nome do beneficiário, a gente convida esse cliente para vir até os nossos canais, ligar no nosso 0800 ou ir presencialmente a alguma agência para fazer esse cadastro na tarifa social de energia elétrica, na tarifa baixa renda.